Fala galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez E eu venho deixar pra você hoje uma dica de groove O groove é fundamental na vida do baixista Desde um groove simples, como uma condução de uma música pop como essa Até alguma coisa mais complexa, com notas mortas E isso tá no nosso dia a dia E todo baixista gosta muito e aprecia E ouve os detalhes de cada música que ouve daquilo que gosta E a gente tenta tirar o máximo dos baixistas que a gente gosta Daqueles caras que a gente admira Então eu queria começar dando uma dica Primeiro, da mão direita Repara que conforme o som que eu quero tirar É a maneira que eu vou tocar Eu gosto muito de falar a respeito da firmeza dessa primeira falange do nosso dedo Essa falange aqui Se eu tiver uma firmeza nela A ponto do meu dedo não fazer isso Eu tenho um som mais firme Então repara Se eu tocar com essa falange mole Eu tenho um som mais macio Então eu vou fazer o primeiro exemplo com esse som mais macio Apesar de eu estar tocando também mais na frente do braço Eu tiro um som mais aveludado Posso até tocar mais pra trás Ele não vai sair tão firme Agora se eu tocar com essa falange mais firme Se eu tiver força no dedo aqui Então eu tiro esse timbre um pouco mais preciso É claro que se eu tocar mais forte nessa região Que as cordas são mais flexíveis Eu vou ter um som mais estrelado Já se eu aplicar a mesma força próximo à ponte O som é mais limpo Então a gente tem que aprender a dosar essa força Então a primeira dica é Falange firme ou falange mais mole Isso se você for reparar Baixistas que tocam fretless Eles oscilam e variam muito Varia muito com essa técnica da mão direita Porque você consegue ter um som bem aveludado E um som mais firme Saca? Então essa é uma boa dica Agora Uma dica que eu queria deixar pra vocês Que eu acredito que é uma coisa que tem uma relevância legal É a respeito das notas mortas Então a gente tenta ao máximo Encaixar isso Você ouve Então partindo de uma condução bem simples Que seria A gente já costuma fazer essa batidinha aqui Depois com o tempo faz Então como eu conduzo dessa forma Eu toco A batida Tem uma nota morta aqui E Então fica Dá esse efeito Eu toco uma Uma batida E uma nota morta Então eu gosto muitas vezes de Tentar aplicar Com alguns alunos A ideia de você Poder correr sobre uma pentatônica Ou um arpejo Dessa forma Para você Dominar essa técnica Certo? E isso aqui a gente pode mesclar com muitas outras Inclusive Como eu fiz aqui algumas vezes Eu misturo essa ideia Eu misturo essa ideia De bater e tocar uma nota morta Com as vezes várias notas mortas na sequência Então basta você variar bastante isso E você consegue criar o seu som Agora que você já aprendeu um pouquinho mais Sobre groove Um pouquinho sobre técnica de mão direita Um pouquinho sobre notas mortas Um pouquinho dessa aplicação Com o tempo a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais Eu vou te fazer um convite especial Você já se imaginou tocando com liberdade Sem medo de errar Sendo reconhecido pelo seu talento como baixista O Embaixo dos Dedos lançou recentemente um programa de formação Que ajuda baixistas a conquistarem a confiança e habilidade necessária Para se tornarem um músico requisitado Quero te convidar para entrar para a turma especial de baixistas Que decidiram ir ao próximo nível Ter um acompanhamento profissional E conseguir atingir seus objetivos Clique no link que está acima na descrição E conheça um pouquinho mais Sobre o nosso programa de formação Embaixo dos Dedos Curtam a minha página Peço que vocês estejam atentos As redes sociais Instagram Youtube Deixa o seu joinha E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem Valeu galera